Olá, seja muito bem-vindo a este belíssimo canal no YouTube. Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje temos comprinhas. Vou mostrar aí pra você algumas coisas que eu andei adquirindo nesse último mês, mais ou menos. Vem comigo! Então vamos lá! Quero começar com calçados, que eu acho que é o tema principal aí desse vídeo, já que eu comprei três pares de sapato que estava precisando bastante. Então o primeiro deles foi o seguinte, a história é assim. Eu há muito tempo encasqueto em ter uma bota branca, mas a vida acontece, não sobra o din-din, não é uma prioridade pra mim e eu acabava nunca comprando, nunca comprando. Então finalmente, fuçando na internet, resolvi dar uma olhadinha em lojas que eu gosto, e uma delas é a Schutz, e aí vi uma bota que eu curti pra caramba. Só que ela não tinha no meu número, no site, e já estava em promoção, então já era um item que possivelmente estava acabando ali do estoque. Falei, bom, tô aqui de bobeira no sábado, por que não pegar um metrozinho e dar uma volta ali na Oscar Freire, que eu sei que tem uma Schutz grande. De repente, né, por uma intervenção divina, a bota está lá. E não é que eu encontrei? Estava escrito nas estrelas. Olha que linda, é um modelo de cano um pouquinho mais curto, né, um saltinho também baixo, confortável. O bico dela é mais arredondado, que pra mim é fundamental também, porque dá mais conforto. E o interessante é que a bota não é totalmente branca. Se você for olhar, ela é um tom assim meio beige, meio off-white, dá pra dizer. Enfim, eu gostei, porque eu acho que aqui em São Paulo usar bota branca-branca talvez seja um pouco inviável, já que qualquer sapato que você use já volta imundo pra casa, né, vai também amarelando com o tempo, né. E aí, acabei curtindo pra caramba essa minha aquisição, já usei. Ela está um pouco suja, risos, eu deveria ter limpado. E de todo modo, foi uma babada, assim, porque, claro, né, sapato da Schutz é super caro, é sapato de couro. E eu acabei pagando, acho que com 60% de desconto. Então, eu não acredito que ainda tenha no site. Caso tenha, eu vou deixar o link aqui embaixo, no box de informações. Mas é bem possível que não. Enfim, fiquei feliz aí. Agora, nesse inverno, eu tô conseguindo usar mais botinhas. Obrigada, vizinhos, pela obra concedida. Aí, naquele mesmo dia, passeando pelas lojas, me sentindo fina, né, no Oscar Freire, na verdade, sem dinheiro nenhum pra nada, já que tinha gastado na bota, eu acabei entrando na Santa Lola e vi esse par aqui, ó, dessa bota preta. Não sei se vai dar pra enxergar direitinho, mas é uma bota bem simples. É uma bota de cor também, cor fininho, assim, bem gostoso. Que é bem clássica, né, aquele tipo de bota bem básica pra usar com qualquer tipo de look. Por incrível que pareça, eu não tinha mais botas. O que que aconteceu? Em Curitiba, eu usava muito, porque é muito mais frio do que aqui em São Paulo. E eu trouxe elas pra cá, evidentemente, quando eu me mudei. E com a pandemia, né, sem sair de casa pra quase nada, eu não estava usando as botas que eu tinha e muitas delas eram de couro sintético. E aí, elas simplesmente esfarelaram. E até mesmo aquelas que eram de couro verdadeiro, né, por dentro, às vezes, são de couro sintético, esfarelam por dentro. E aí, vira o caos. Infelizmente, tive que me desfazer dos modelos que eu tinha aqui. E eu não tinha uma bota preta. Então, olhei lá na loja da Santa Lola, só que ela estava com um valor que eu falei, não, já peguei essa aqui da Schutz, já parcelei, né, não estou podendo gastar. Mas aí, eu cheguei em casa, resolvi dar uma pesquisada e no site da Dafit, eu encontrei a mesma botinha que estava lá, riquíssima, na Oscar Freire, só que com, acho que, 40% ou 50% de desconto. Então, foi assim, um preço muito ótimo pra uma bota que é de couro, que eu espero que tenha uma durabilidade melhor do que as botas sintéticas. Então, gostei bastante, achei ela confortável, bem gostosa de usar. Comprei no tamanho 39, e eu esqueci de falar, mas a botinha da Schutz foi tamanho 38. Por quê? Por alguma razão, na Schutz, eu sou o 38. 39 fica uma lancha no meu pé. E essa da Santa Lola, então, tamanho 39, bem bonita, bem gostosa de usar. Curti bastante essa aquisição, e essa eu tenho certeza que ainda tem lá no site, então, eu vou colocar o link aqui embaixo pra você. Só não tenho certeza absoluta se ainda vai estar com desconto ou não, mas eu espero que sim. Beleza, eu juro que o surto das botas já acabou, porém, porém, eu também precisava, estava querendo um tênis branco, novo. Eu tenho essas coisas, eu fico muito tempo sem comprar, muito tempo mesmo, e de repente me dá uns 5 minutos, e aí eu resolvo ir atrás das coisas que eu sinto que eu estou querendo e que estou precisando especialmente. E aí eu tinha um tênis, aliás, eu tenho ainda um tênis branco da Nike, aquele modelo bem tradicional, vou colocar aqui a foto pra você, mas ele já é tipo de 2018, 2017, por aí. Então, está um pouquinho acabado. E aí eu estava querendo um novo, porque eu uso bastante tênis aqui em São Paulo, acho mais fácil pra andar por aí, e resolvi pesquisar, então, um tênis mais chunky, que eles chamam, que é aquele tênis um pouco mais, assim, pesadão, com uma cara um pouco maior, e dei de cara no site da Puma com uma novidade deles, acredito que foi lançado, acho que em maio, junho desse ano, que é o tênis Tormo, que é esse que eu estou aqui na mão, que é um tênis mais pesado, ele tem umas linhas, assim, um pouco mais grosseiras, digamos, e é pra ser desse jeito mesmo. E aí, tá, olhei no site, amei, porém, 600 reais. Falei, não, não estou podendo, acabei de gastar, né, vou dar uma segurada. E aí, olhando, 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 fui ver em outras lojas, de repente, descobri que no Enjoei, aquele site maravilhoso, onde as pessoas colocam os seus desapegos, existia o mesmo tênis novo, gente, com etiqueta na caixa, tamanho 39, pra vender por um valor muito melhor. Então, assim, ó, amiga do Enjoei, abençoada pessoa, muito obrigada, porque você fez a minha alegria. E aí, eu acabei comprando, consegui por um preço muito melhor, e fiquei super feliz com essa aquisição. Esse tênis aqui, além, né, de eu ter gostado do design, do modelo, ele tem uma coisa que eu amei, que é esse zíper, pra você poder abrir e calçar ele mais fácil. Vamos lá, abri o zíper, querida. E aí, ó, é muito mais fácil de calçar, ele fica muito confortável no pé, eu, pelo menos, gostei bastante. Já me perguntaram se ele é bom pra fazer caminhada longa. E é um tênis mais casual, pra você usar, tipo, né, uma caminhadinha básica. Nunca usei pra fazer uma caminhada muito longa, mas no que eu já andei com ele, eu achei confortável e curti. Então, ó, fica de indicação. E eu sei que na Authentic Fit ele tá com preço melhor, mas não tem todos os números. De qualquer forma, eu vou colocar o link do site da Puma e também esse link da Authentic Fit pra você que se interessou pelo Tormo, esse tênis belíssimo que eu fiquei muito feliz em ter conseguido adquirir. Pausa rápida pra compartilhar com você quem são as verdadeiras donas desse canal. Não, não sou eu, não é a Sabrina, não é a Marina, são as crianças da escolinha que ficam brincando o dia inteiro e só quando elas param pra tomar o lanchinho delas ou então pra fazer alguma atividade em sala que eu consigo gravar vídeo. Senão fica um fusoê, uma loucura total. Mas, com a graça de Deus, encontrei esse intervalo e cá estou. Pronto, chega de sapato. Agora eu quero indicar um livro pra você que eu também recebi a dica de uma outra pessoa. Na verdade, foi dentro de um canal no YouTube muito bacana pra você conhecer que é o Saúde na Rotina. Eu já seguia o Diego, ou Diogo, eu nunca lembro, lá no Instagram, mas aí como eu suspendi minha conta pessoal por tempo indeterminado, não pretendo voltar por enquanto, eu acabei dando ênfase aí pros vídeos que ele faz no YouTube. E num desses vídeos ele comentou sobre este livro aqui, ó, que é o Porquê Não Consigo Emagrecer da Desirê Coelho. A Desirê é nutricionista, é pesquisadora, e ela traz um viés muito interessante sobre essa questão do emagrecimento. Entendendo que é muito em relação ao nosso organismo, fisiologia, comportamento, então não tem nada de coisa doida pra você emagrecer, não é aquele livro tipo best-seller do emagrecimento. Ela traz muita evidência científica, explica a mecânica e o funcionamento por trás de tudo isso, mas sempre pensando também na questão psicológica, né? Então assim, tô achando sensacional, tô gostando muito, vale super a pena, e indico mesmo. Vou colocar o link pra você aqui embaixo também, no box de informações. Eu comprei o meu pela Amazon, e não me arrependo, tô achando uma leitura ótima, é facilitada, não é nada afetada, sabe? E muito pé no chão, o que pra mim é muito importante também. E pra fechar as comprinhas, temos dois cosméticos, sendo que esse aqui, na verdade, que é maquiagem, eu já falei num vídeo, com recebidos mais uma comprinha, que é o BT Creamy, um batom, né? Em formato de lip oil, então ele é cremoso, traz pigmentação, enfim, tem mais informações sobre ele lá, não vou dar tanta ênfase, até porque esse produto também já tem resenha no blog, vai ter link pra você, caso você tenha curiosidade em saber um pouco mais sobre ele. E o outro produtinho que eu comprei na farmácia, foi esse multiprotetor ultra fluido, FPS 50 da Vult. Ele também tem resenha no blog, mas eu posso dizer aí pra você, minha amiga, que finalmente, eu encontrei um protetor solar facial, nacional, com preço acessível, que fica sequinho na pele. Ele não regula a oleosidade ao longo das horas, mas também não piora, ele não esbranquiça a pele, deixa um acabamento bem aveludável no rosto, e principalmente absorve rápido. Então eu tenho gostado muito de usar esse produto, acho ele incrível, e até mesmo lá no Instagram, eu tinha feito comentário de que, na caixinha, existe aqui uma frase, em letras miúdas, que diz que o produto não é um protetor solar. E aí eu até fiz um fuzoe lá no Insta, porque eu queria entender, afinal de contas, se isso aqui não é um protetor solar, o que ele é. E aí eu descobri que eles são obrigados, as marcas são obrigadas, a colocarem na embalagem, que o produto não é um protetor solar, se ele for um produto multifuncional, ou seja, que além do benefício de ter FPS, de ter essa proteção solar, ele tem também ali outros ativos que cuidam da pele. É a Anvisa que determina, e eles seguem a orientação. porém, nesse caso, o principal do produto é de fato a proteção solar, não dá pra dizer que ele faz outra coisa, que é mais importante, ou mais ali na cara, né? E aí ficou realmente um pouco confuso pra nós. Porém, de fonte segura, eu descobri que, além de eles terem que comprovar o FPS, então é FPS 50, neste caso específico, a proteção UVA também foi comprovada, mesmo que isso não seja obrigatório, junto à Anvisa, pra esse registro de produto multifuncional. Então sim, ele tem uma proteção UVA boa, um PPD legal, e dá pra você considerar sim, um protetor solar, portanto, fica a dica, porque é baratinho, e muito bom. Então é isso, minha amiga, eu espero muito que você tenha gostado do conteúdo, se curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, e também ativa notificações, pra saber quando vai ter vídeo novo por aqui. Um grande beijo pra você, e a gente se vê na semana que vem.